e fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta e hoje cara eu compre velho não atrapalha não velho não tá vendo que eu tô trocando ideia aqui com os inscritos cara você não viu não mano cê é louco mano que isso vamos pegar o couro dele é aqui no machado vamos pegar o couro cara esse compre me deu um trabalho me deu um cara não quer pegar o couro vamos pegar aqui então pega o couro velho atrapalhou minha intro velho nem couro tá me dando me deu um couro olha que coisa linda velho como vocês viram aí no título minha primeira casa de para vamos começar que nem eu disse para vocês uma situação bem simples casa base passando para metal e assim por diante cara então esse é o segundo episódio do instinto primitivo explode o like né que nem disso é agora é o seguinte galera o negócio é a gente tentar fazer a base aí cara foi comp e aí o seu level 20 aí foi atrás de mim quis me matar volta aí e opa aí toma que com nós é assim não é ele mata mesmo não é muito cara não deu um couro mas eu matei também eu fiz caca né mano que que é aquilo mano que ali é o pet né aquele bicho que dá cabeçada é isso deixa eu ver é ele mesmo ele não vai fazer nada para mim se eu não atacar ele mas se eu atacar ele me ataque assim assim é a lei na selva galera então hoje eu estou à procura do meu lugar preferido para tá fazendo a base lembrando que este local aqui é onde eu fiz a minha base no 254 a mãe metralha esse lugar aí é manjado cara sim lugar manjado lugar que eu gosto de fazer base plano né um lugar onde basicamente dá para mim fazer tudo cara do lado do pântano tal né então mano vou fazer a base aqui mesmo então vamos meter o dedo no like aí cara será que a gente consegue chegar na meta dos 30 likes será que a gente consegue cara eu vou fazer apenas o essencial aqui vai ser uma duas três três paredes uma duas três cara eu vou fazer só o básico mesmo para mim começar mesmo a casa cara não adianta cara que que é isso que tá tremendo velho o mano não assustou não e aí track qual é a boa conta pra nós aí que tá acontecendo tá acontecendo nada né track eu acho que eu vou tomar você o que que você acha de colocar o caso aqui vamos fazer apenas um quadradinho básico aqui só pra gente ter um lugarzinho quente para ficar fazer o nosso rango a nossa comida tá ligado nossa 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 esquenta comida e tal vamos lá não não é fazer isso não não faz isso não cara eu fiz merda cara segurei o botão não sei como é que cancela isso cai em cima de mim mesmo caraca velho cadê e isso vamos ver será que eu consigo pegar de volta e dá para pegar a peguei cara dá para pegar de volta pelo menos não perdi vamos lá cara faz tanto tempo que eu fazer um jogo arco que eu perdi a noção dos botões aqui cara agora eu preciso liberar o resto das coisas mas como que eu vou liberar tem que fazer tem que fabricar então vamos fabricar mais uma fundação para a gente conseguir já eu vou esquentar a cabeça cara eu vou colocar o chapéuzinho vamos lá colocar o chapéuzinho chega aí eu acho que vou colocar esse aqui vamos colocar isso aqui cara pronto cara agora eu tô com o chapéuzinho de caçador aqui agora ninguém segura em agora ninguém segura o metral em caraca velho não é daí no close dá um olhar aí ó chapéuzinho aqui ó de safari vamos lá e galera vamos formar vocês sabem que no no primitivo e plus tudo pode acontecer principalmente aparecer coisas inusitadas como apareceu no início do vídeo né vocês viram lá que eu estava caraca velho eu tava lá de boa bem sossegado a cara você tá de brincadeira que eu caí do server mano cara caí do server aqui no certo aconteceu velho aí voltei aqui graças a adeus aí não é um servidor né lotado não tem problema que tá dando muito leg cara não sei que tá acontecendo cara eu nem desmatei tanto assim cara já tá tudo branco aqui vamos lá vamos pegar coisa a gente vai tomar alguns bichos aí tal mas isso daí vai ser decorrência dos gameplays que a gente vai tá fazendo caramba nossa velho e esse tráquer aqui pra mim domesticar aí eu sei que vai demorar mas eu vou tentar depois eu vou tentar cara deixa eu bater no meio devagar aqui eu só preciso liberar o teto e a porta velho pra mim liberar o teto e a porta vai ser meio zica vai ser não bom deixa eu ver aqui o cara tão fazendo a nossa primeira casinha aí cara nossa mano começando tudo de novo eu preciso de fibra cara fibra fibra vamos pegar fibra fibra será que alguém pode pegar a fibra fibra para nós aí cara pega a fibra para nós o cara começar assim no servidor aonde o servidor é um x cara meu deus do céu cara é é para acabar é para acabar é para deixar a gente aí meio que pô será que tá valendo a pena cara eu ia começar no meu servidor privado né no caso eu ia colocar no servidor meu ia colocar tipo 10x e tal para ir mais rápido para render mais rápido e começar uma série bacana mas aí eu acho que seria mais bacana com dificuldades né galera oficial e tal e tá dando uma salgada violenta que eu tô com medo servidor cair de novo cara e eu tô com fome cara ainda bem que tô pegando frutinha do lado aqui eu tô pesado também isso isso que é importante deixa eu pegar aqui vamos lá deixa eu pegar aqui e vamos lá vamos comendo aqui cara tem argila galera deixa nos comentários aí para que serve aquela argila ali cara porque eu até agora não sei para que que serve mano e argila ali vai com certeza para fazer casa de argila né massa e vamos lá vamos lá sobre uma golinha ali o nível ali só para a gente fazer mais umas umas coisinha deixar em óleo ó já fiz mais três ponte deixa eu fazer uma casa de cumprida aí cara eu preciso com certeza subir demais mais leve aí cara só para mim tá fechando aqui cara não tem condição aí de vocês me ajudarem aí joguinho me ajuda por favor cara eu vou fazer aqui assim fazer um l aqui e vamos ver quantas paredes eu consigo fazer já fiz mais três paredes e lá cara colocar as paredes aí e aí é pronto mas três paredes sobe de level cara sobe de level cara mano nunca viu cara difícil para subir de level e lá vão colocar aqui pronto aí vou lá beleza deixa eu ver aqui o que que o cara tá faltando um pouco para subir de leve acho que eu vou fazer aqui ó e consertar aqui e não vai fazer isso aí não metralho pronto eu só vou consertar só eu acho que dá para consertar não dá e reparar e parar repara mano caramba deu deu lag na bagaceira aqui ela não repara nem a pau e olha que eu tenho os itens cara mas vamos deixar quebrar então vamos pegar mais item aqui e vamos lá vamos deixar quebrar aqui vamos deixar quebrar vamos deixar quebrar vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui pegar madeira eu tô pesado cara nem baú eu consegui liberar ainda o cara eu preciso liberar urgente eu vou fazer umas toquinha aqui deixa eu ver que dá para fazer ela fazer fazer o machado aqui fazer mal machado vamos ver se eu consigo subir de leve aqui rápido ainda não cara primitivo pensa num sacrifício para conseguir fazer qualquer tipo de coisa aqui pronto vamos consertar o machado consertando o machado a gente sobe de leve também a gente consegue xp vamos lá vamos vamos pegar palha né galera que eu acho que para vai ser essencial para a gente estar iniciando meu deus do céu cara que negação velho pode negócio desse arnaldo pode 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 e pode três vezes vamos ver se a gente consegue trazer uma galerinha boa aí para estar jogando com a gente cara tô com sede cara tô com sede tô com sede ah meu deus do céu deixa eu quebrar as árvores aqui depois a gente desce lá para pegar a água a gente já está próximo da água mesmo só que o problema da água é que você tá ligado a estamina zero ela dá aquela precisa moer a garganta de qualquer jeito deixa eu ver aqui tá quase velho mais um pontinho a gente sobe ali deixa eu comer essas frutinhas comer tudo que a gente tem direito aqui jogar essa carne fora então vamos lá deixa eu ver cara eu vou descer lá embaixo galera para tomar uma água deixa eu colocar aqui os os spears para ver se a gente não encontra nenhum bicho aí para estar matando a gente né eu preciso muito ajeitar as coisas aqui cara mas é complicado eu nunca eu nossa faz tempo eu basicamente eu não tinha ciência do quanto era difícil jogar no oficial novamente o quanto não é fácil cara não é fácil mesmo o problema não é no oficial o problema é conseguir recurso né só esse é o problema vamos lá só preciso tomar água aqui tomei água já era já recuperou estamina já era vamos lá e aí cara tomamos água já tomo firme e forte não tem ninguém aqui para encher o saco pegar palha palha que a gente vai mais usar até agora porque pelo menos é a palha ela vai nos ajudar a terminar nossa base cara nossa tá difícil até mesmo de fazer uma casinha de palha cara ainda mais sozinho sozinho tem uma negação aqui cara eu tô sinceramente cara ae conseguimos ponto vamos liberar o ponto aqui vou aumentar o dano cara que o dano que eu vou mais precisar então ó vamos usar a inteligência eu consegui 17 pontos então são 3 6, 6, 9 então é as coisas que eu preciso liberar batente e coisa e temos mais um ponto para estar fazendo a nossa cama ou estar fazendo o baú ou estar fazendo o estilingue entendeu então galera eu vou dar um tempo vou dar uma segurada aqui não vou liberar nada ainda deixa eu ver o que a gente vai precisar ah tá fibra fibra sempre fibra cara pelo amor de deus velho então vamos daqui lá pegando fibra a pedra a gente não vai usar por enquanto né cara então vou vou dropar essa pedra vou dropar essa pedra vou dropar isso aqui essa argila também de balde eu vou dropar a pena eu vou dropar vou comer isso aqui e é isso aí cara vamos lá vamos pegar vamos pegar ah preciso de uma fonte de calor estou com frio vai dar hipotermia vai cair tudo mas primeiro eu preciso pegar fibra cara vou fazer a minha casa aqui terminar cara vocês viram basicamente o que eu posso dizer para vocês oficial é isso daí ó é suado é sofrido não tem essa bagulho é complicado cara é zika mesmo não tem essa não o que é que é o pet é tem o cachorrinho ali para depois a gente está domesticando ou eu preciso de couro vou ter que matar esse camarada aqui velho dodô leve 25 vem cá level vem cá meu querido é só uma só mais uma ae vamos pegar o machado pegar couro ah ele está mais soltando couro cara eu esqueci ele está soltando só pena level 20 cara vou matar você então cara desculpa não queria te matar mas eu preciso do seu couro cara para estar produzindo a minha cama velho sem a cama eu não vou conseguir cara couro 3 3 couro coisa linda 3 couro basicamente aí um 3 couro dá para fazer um sapato dá para fazer um sapato cara mais nada um sapatinho alguma coisa do gênero vamos lá cara vamos lá não vamos desanimar não que ainda tem muito tempo para a gente estar fazendo alguma coisa e eu particularmente cara ah meu deus do céu viu eu sempre quis trazer o primitive plus cara mas eu sempre procurei alguns servidores 10, 15x no pc porque é onde eu estava jogando mas agora como tem no xbox eu resolvi estar trazendo no xbox então estamos aí no primitive plus pve né ah metade você vai trazer um pvp alguma coisa assim do gênero cara eu acho que não velho não dá não dá mais liga não então vamos tentar fazer alguma coisa aí para mim se divertir né cara o importante é mostrar que a gente está feliz e eu cara mano fazia tempo que eu não jogava aqui tranquilamente sem me preocupar tá ligado porque normalmente ou você entra no servidor onde é que está lotado de gringo ruê ou onde tem br ruê então de qualquer jeito você se lasca velho não tem essa qualquer jeito você vai se lascar o cara vai vir vai tentar te matar o cara não está nem aí para você e tal cara porque que eu fiz duas paredes velho eu não posso queimar recursos desse jeito metralha é só mais uma ali ó vamos lá então vamos ver aqui o que que dá para fazer quantos tetos eu preciso fazer eu preciso fazer 3 1 2 3 3 tetos uma dessa daqui e uma dessa daqui agora galera agora eu consegui item para caramba não sei se vocês viram aqui agora que eu não tenho necessidade de tanto item nossa metralha casinha baixa metralha cara melhor assim velho melhor eu já fechar aqui e ter certeza que minha casinha vai ficar por aqui tá ligado do que eu pegar e fazer uma puta de uma mansão aí a casa desaparecer tá ligado pronto aí ó casinha do tio metralha coisa linda prontinha para vocês aí ó olha só cara dois quartos sala cozinha banheiro com direito a piscina ainda aonde tem piscina não sei cara mas tem um tem um laguinho ali cara tem um laguinho ali deixa eu ver aqui o que dá para a gente fazer mais cara cara eu acho que eu vou aumentar mais duas fundações aqui mais uma parede aqui mais outra parede e vou aumentar a casa para mim só porque eu preciso liberar os engram points entendeu eu preciso liberar então é para isso que a gente faz aqui então vamos fazer aqui deixa eu colocar eu vou aumentar para lá ou para cá aumenta aqui né cara tá ali ó a porta cadê a porta cadê a porta cadê nem a porta eu estava achando só para você ter noção deixa eu colocar aqui pronto aqui o que eu joguei aqui a carne podre aí cara ó casinha no jeito já estamos fechando de novo mais uma parte aqui ó opa aqui cara aqui aí ó já estamos fechando eu preciso saber quantos pontos eu tenho cara deixa eu ver aqui eu tenho que ó 3 8 cara eu vou precisar de mais alguns pontos eu vou precisar liberar essa cama para depois estar liberando essa para depois estar fazendo né galera então eu vou colocar o baú que eu acho que é mais prático agora no momento palha e fibra com certeza vamos pegar palha e fibra e vamos estar finalizando o gameplay cara porque é o seguinte a casa já está feita nosso objetivo foi cumprido a nossa meta foi alcançada e a gente precisava fazer a nossa casa cara particularmente depois a gente vai estar fazendo uma casinha melhor aí né tá dando uma melhorada e tudo galera tudo que eu for fazer se eu for mudar alguma coisa na casa eu vou estar trazendo para vocês gravado não vou deixar nada em off tá a galera a hora que começar a vir aqui e falar alguma coisa ô louco velho quebrou mesmo quebrou cara deixa eu pegar aqui então vamos no machado cara eu preciso de pedra agora não tem pedra para estar consertando consertando a picareta vou pegar umas fibras aqui cadê vamos pegar uma fibra aqui a gente está fazendo o baú e guardando o baú já guardando algumas coisas no baú e já está finalizando então galera quero agradecer a todos pelo feedback por essa série cara estou muito contente por vocês estarem acompanhando aquele likezinho maroto aquele favorito cara mano o principal divulga aí nas redes sociais velho que a gente vai estar fazendo o melhor que a gente pode ah e mais uma coisa galera não podemos nos prender em apenas um jogo porque senão acaba ficando monótono né o canal então eu segui a dica de vocês dos inscritos vamos dar continuidade aí no canal mas com jogos aleatórios né vários tipos de gameplay vários tipos de jogos aí onde a gente vai estar trazendo entretenimento para vocês cara e eu vou fazer dois baú que eu sou eu sou parrudo eu sou violento eu faço mesmo eu faço dois baú o que é isso cara tem abelha aqui cara o que é isso ah mano eu nem sei para que serve essa abelha cara para que serve a abelha galera vocês aí que são olha só cara o baú o baú é diferente cara aqui no Primitive Plus o baú é completamente diferente ele parece os baús do Rust né para quem já jogou o Rust sabe do que eu estou falando tem a semelhança dos baús do Rust cara deixa eu dar um transferial aqui deixa eu dar mais um transferial aqui pronto galera toque likezinho maroto aquele favorito ajuda a gente na divulgação cara valeu Metragamer é nóis com a nossa casinha de palha cara já está pronto deixa eu ver como é que que funciona isso aqui cara essa abelha que que funciona cara eu quero saber eu não sei para que que serve vamos ver o que que ele faz vamos jogar aqui não não joga joga mesmo não sei mas tamo junto valeu Metragamer vamos lá vamos lá vamos lá